Olá, sejam bem-vindos à minha review da mira ROC Panorama 3x9x40 AO e R. Esta é uma mira de gama intermédia, com lente zoom, com ampliação variável entre os 3 e os 9 aumentos, o que a torna muito versátil e apta para tiros a curtas e médias distâncias. A mira tem uma objetiva de 40mm com tubo de 1 polegada, mede 31cm de comprimento total e pesa 539g. Pessoalmente, acho que podia ser um pouco mais compacta e leve, mas provavelmente a qualidade óptica ou o preço iriam sofrer impacto negativo. É uma mira demasiado grande para uma arma compacta e leve como a Roger 10-22, mas na CZ452 ou na Cometa Fenix 400 o seu tamanho e peso já não são tão aparentes. Apesar de já ter umas centenas de disparos efetuados com esta mira, não sou especialista em miras telescópicas e sinto-me a nadar fora de pé ao fazer esta review. Claro que o facto de não saber nada sobre um assunto nunca me impediu de dar a minha opinião sobre ele. Só espero que os verdadeiros entendidos partilhem o seu conhecimento e corrijam os erros. O ajuste paralaxe é extremamente versátil, indo desde os 7 metros até ao infinito. Os 7 metros para mim são muito importantes, pois permitem-me fazer tiros de recreio na garagem que tem cerca de 8,5 metros de comprimento. Esta é uma das poucas miras que tenho que permite um perfeito ajuste paralaxe a uma distância tão curta na ampliação máxima. Sem dúvida uma característica muito interessante. O ajuste paralaxe é efetuado na própria objetiva. Esta solução, apesar de menos prática de usar pelo atirador, é mais simples e isto traduz-se em menos peso e num preço inferior ao das ópticas com ajuste lateral. O retículo é o 10 vezes meio mil dot da ROC. Este retículo é de segundo plano focal, SFP, o que quer dizer que o tamanho do retículo não varia com a utilização do zoom. A grande desvantagem dos retículos SFP é a de não permitirem cálculos de distâncias e tamanhos a todas as ampliações. Estes cálculos apenas são corretos numa das ampliações. Decompondo o nome dos dois componentes, conseguimos saber que as 10 vezes querem dizer que o retículo apenas é preciso para calcular distâncias e tamanhos quando na ampliação de 10 vezes. Quando instalado uma mira de 9 aumentos máximos, isto pode ser problemático. Claro que os cálculos podem ser efetuados nos 5 aumentos desde que se multipliquem os milirradianos por 2, mas isto dificulta um pouco os cálculos e pode provocar erros. Tenho a perfeita noção de que a maioria dos utilizadores desta mira apenas usam para tiros informais de recreio e não têm qualquer intenção de efetuar cálculos com o retículo. Mas não posso deixar de deixar mal que a marca não se dê ao trabalho de colocar um retículo adequado às características da mira. O segundo componente do nome, o Meimil Dot, indica-nos que o retículo está dividido em unidades que correspondem a 0,5 milirradianos cada. As linhas do retículo são muito finas, o que facilita os tiros de precisão, mas dificulta os tiros rápidos sem apoio, porque são difíceis de encontrar. De início não gostei da espessura das linhas, mas ao fazer tiro apoiado na posição de bench rest a pouca distância, aprendi a gostar bastante delas. O retículo tem iluminação vermelho ou azul com 5 níveis de intensidade para cada uma das cores. A iluminação do retículo é alimentada por uma bateria CR2032. Aproveito para dizer que raramente sinto necessidade de ligar a iluminação do retículo. Classifico o retículo com 5 numa escala de 1 a 5. Tem tudo aquilo de que necessito para efetuar tiros precisos sem ter demasiada informação para ser complicado de usar. Em relação à qualidade óptica das lentes, revestidas com 16 camadas, só tenho coisas positivas para dizer. A imagem é muito luminosa e sem distorções ou aberrações dignas de nota. Pessoalmente não necessito mais qualidade óptica ou luminosidade do que aquela que a panorama me dá. Talvez diga isto por não estar habituado a miras topo de gama ou por não ter necessidade de usar a mira de noite ou em situações de pouca luz ambiente. Apenas sei que ópticamente esta mira não me deixa nada a desejar. Classifico-a com 4 numa escala de 1 a 5, mas acho que talvez mereça o 5, principalmente tendo em consideração o preço que custa. Esta classificação é meramente prudente para que ainda tenha margem para melhorar quando experimentar ópticas topo de gama. A panorama é construída numa única peça de alumínio de alta qualidade e tem resistência a toda a prova. É certificada pela marca para todos os calibres. A minha tem várias centenas de esparos efetuados, montada em armas de ar comprimido de pistão de gás, de alta potência e alto recuo, conhecidas por danificar em miras mais frágeis. E até agora, não apresenta quaisquer problemas ou danos. Esta mira já foi instalada usando anéis de montagem da ROC, da Lippers e atualmente da BKPL. Apesar de já ter sido instalada e desinstalada várias vezes, não apresenta marcas dos anéis. A marca indica que esta mira é à prova de choque e de água e é enchida com azoto para prevenir embaciamento a partir do interior. Apesar de não serem perfeitas, as tampas de proteção das lentes, do tipo flip-up, são bastante boas e muito mais práticas de usar que as da gama abaixo, que são unidas por elásticos e que têm que ser completamente retiradas da mira. A marca dá a garantia vitalícia mundial, mas na Europa, devido a questões legais, esta garantia está limitada há apenas 10 anos. Tem que classificar a qualidade de construção com 4 em escala de 1 a 5. As torres de ajuste de altura e deriva estão cobertas com tampas de alumínio e estão vedadas na base com orrinhos de borracha para impedir a entrada de água ou de outro tipo de elementos indesejados. Pessoalmente prefiro as torres táticas, que estão expostas e preparadas para resistir aos elementos, pois são mais práticas de usar. As torres são muito fáceis de ajustar com a ponta dos dedos, sendo os cliques fáceis de identificar, tanto de forma tátil como auditiva. Cada clique corresponde a 1 quarto de MOA, ou seja, minuto de ângulo, o que dificulta muito os cálculos de ajuste e compensação, pois o retículo está calibrado em miliradianos. Outro ponto negativo é o facto da escala das torres não estar perfeitamente alinhada com o ponto de referência na base das torres. Isto pode não ser significativo, mas indica falta de cuidado na montagem. Todas as miras da ROC que possuo apresentam este defeito. As tampas das torres são planas, o que permite a utilização de uma bolha de nível no momento da instalação da mira na arma para garantir que o retículo fica perpendicular. Classifica as torres com 3 em 5. A ergonomia é classificada com 4 em escala de 1 a 5, apenas devido ao facto de não ter ajuste para a laxa lateral e de as torres estarem tapadas, ou seja, não serem táticas. Facilidade de utilização. Aqui esta panorama tem que levar nota baixa, principalmente por causa do retículo ser desenhado para uma utilização a 10 aumentos, quando a mira apenas suporta 9. Para além disso, ainda há ponto como negativo o ajuste da paralaxe na objetiva e as torres cobertas. Apesar de classificar a facilidade de utilização contra este numa escala de 1 a 5, tem que reconhecer que os defeitos que aponta esta mira não são significativos para a maioria dos atiradores. A durabilidade recebe a classificação de 5 em 5. É uma mira muito robusta e bem construída. Quanto à relação qualidade de preço, tem que classificar com 5 em 5. A qualidade óptica e de construção que oferece, juntamente com um retículo quase perfeito, tornam esta mira muito competitiva e versátil. Gostando desta mira, que esta review pode ser entendida mais como um tributo do que como uma review propriamente dita. Apesar dos vários defeitos que apontei, acho esta mira excelente, principalmente tendo em conta o preço que custa e o conjunto de funcionalidades e qualidades que apresenta. Recomendo vivamente esta panorama. Classificação final, 4 em 5. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, E lembrem-se, E lembrem-se. Obrigado.